A CIDADE NO BRASIL Está acabando a minha picareta de diamante É aquela que você me deu A CIDADE NO BRASIL Você está laçando uns ferros ali atrás? Tem Tem ferro aí? Tem, pode pegar lá Está lá atrás? Tá A CIDADE NO BRASIL Vou pegar aí Tem graveto aí? Tem dois Putz, só? Tá Então vamos em frente Vamos ver aqui Redstone Pega aqui pra mim, acho que eu também não posso pegar Redstone eu tenho um pack já É Beleza Já vamos fazer nossas primeiras farms Uma farm de galinha Seria uma boa Porque ele não achou galinha A gente não viu nenhuma galinha até agora A gente não viu nenhuma galinha até agora A gente não viu nenhuma galinha até agora O único mundo de minecraft Não, não adianta a gente ficar minerado Vamos pra cá Pra lá pra cima Olha ali Depois a gente Olha aqui ó Aqui ó Aqui, aqui é isso Beleza Tchau 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 Eu já tô de nível 30 Só com esses negócios Você tá de qual nível? 20 Mano, me dá esses dois gravetos aí que eu vou precisar fazer outra coisa. Eu usei. Ah, usou. Usei. Fez o que? Fez uma carinha. Eu vou precisar fazer uma outra inchada. Acabou uma inchada. Você tem uma inchada aí? A minha também acabou. Será que vale a pena a gente ficar atirando isso com a mão? Acho que não, é muito lento. Não tem madeira? Não, você tem? Nenhuma. Nenhuma. Eu tenho uma. Ah, então. Faz aí quatro gravetos e me dá dois. Tá louco? Como que vai fazer? É tábua ou não é madeira? Ah, você tem uma tábua. É. Eu vou te subindo. É. Vai subir reto? Não. Aí, aí, aí. Shrieker. Escureceu tudo. Então sai daí. Escureceu tudo, fudeu. Tô agachadinho. Foda que pariu. Foda que eu... Como que eu vou sair daqui sem fazer barulho se eu tenho que descer? Meu além tá fazendo barulho. Eu vou sair correndo, foda-se. Vou sair correndo. Foda-se. Escureceu tudo de novo. Você tá fudido. Tô fudido. Mas foi duas vezes. Eu acho que foi só duas vezes, mano. É três vezes que vem o filho da puta. Foda-se. Acho que eu escapei, que foi só duas vezes. Consegui sair de perto do Shrieker. Do gritador lá. Tá, eu vou subir reto pra cima. Tá. Ah, eles conseguiram fazer um bicho que assusta, né? De verdade, essa porra desse negócio. Toda... Toda a vibe do habitat, do bicho, de tudo, é assustador. Eu tô tentando subir, tô achando outro Shrieker aqui. Eles aparecem de novo, né? Não, eles não aparecem de novo. Eles são gerados junto com o mundo. Não, eles aparecem de novo. O Shrieker... Fudeu! Fudeu, fudeu. O terceiro grito. Foi o terceiro grito. Vai invocar o cara. Caralho, você tá do meu lado. Vai invocar o cara. Foi o terceiro grito. Foi o terceiro grito. Fudeu, fudeu, fudeu. Tá tudo escuro. Não tô enxergando nada. Tô fugindo pela minha vida. Cadê tu? Tu correu, né? Claro. Que nem ficou pra me ajudar. Eu não. Eu falei pra você parar de minerar. Que nem ficou. Que nem... Te vira aqui. Eu acho que eu consegui escapar. Pô, eu tava subindo de boa. Aí encontrei uma outra caverna com um Shrieker que já gritou quando me viu. Quando me viu não. Quando me ouviu, né? Botar o bloco. Porque eu não posso nem botar bloco. No Hermitcraft eles têm... É... Cê sabe o que que é? O Proximity Chat. Que eles usam pra eles tipo... É... Eles não precisarem ter chamada de Discord. Quando um tá perto do outro, abre um chat. Abre o chat. Tá ligado? Um chat meio realista, tá ligado? Tá ligado? Se tipo... Meu personagem tá perto do seu, você ouve o que eu falo. Sim. Entendeu? Quanto mais longe, ouve mais baixo. Quanto mais perto, ouve mais alto. Depois de 30, 40 blocos, não ouve mais. Entendeu? Tá entendendo? Tô. E... Ah, então... E eles têm... Esse mod tem uma opção que faz a voz... A voz ativar o Shrieker. Então, quando eles falam, ativa o Shrieker. Então, pra você... No Hermitcraft, se você quiser passar sem ser percebido numa caverna desses bichos, você também não pode falar na vida real. Que top. É. Que top. Eu queria botar esse mod aqui. A gente fica chamado do Discord, né? Mas tipo... É bom pra um server grande, né? Que tem um monte de gente. Aham. Aí... Não dá pra ficar todo mundo numa chamada do Discord junto ao mesmo tempo. Aí, quando um personagem tá perto do outro... Tem um chat. E... Inclusive, pra ativar a armadilha. Aí, no Double Life, que é a... Foi a série... É... PVP. Do... Do Hermitcraft. Com o pessoal do Hermitcraft. Aí, o Scar tava... Tava fazendo uma ponte por baixo do negócio. Só que eles tinham uma armadilha. Com Shrieker ligado... Com Shrieker não. Com o... Sensor. O sensor de Skull. Ligado num monte de Dianamite. Aí, ele falou. Pô. Vim em paz. Só que... A voz dele ativou o... O sensor da armadilha. Explodiu tudo. E morreu. A armadilha fica duplamente mais letal com esse mod. Cê tá lá embaixo ainda mano. Cê voltou? Tô voltando devagarinho. Tô subindo. Eu já tô muito mais alto que tu. Cuidado aí hein. Ah, tô te vendo. Olha pra cima. Olha aqui seu pato murcho. Eu acho que é bom não descer aqui hein. Desce aí. Eu vou pegar madeira mano. Tô vendo um Creeper. Ah, mas tem essas bosta aqui pra tudo que é lado. Tem bosta? É. É o que? É da nova atualização do Minecraft? Tá merda aí. Dos verdes. Ah Creeper. Imagina. Nova atualização do Minecraft. Bosta. Dessa porcaria de sozinha aí. Hein? Podia acrescentar bosta dos bichos. Aí a gente acha cocô de Creeper. Cocô de esqueleto. Cocô de vaca. Bosta de todos os bichos. Essa é a atualização mais útil do Minecraft. Se desse pra fazer explosivo com a bosta. Nossa cara. Você tá muito safado mano. Eu vou morrer com aquele pum. Ah mano. Primeira morte da nossa série nova. Ramelou hein. Será que eu volto lá pra pegar suas coisas? Nem tem espaço. Espera aí que eu já desço lá. Fique lá perto por favor. Não. Eu tô subendo. É melhor eu não ficar perto. Ah é verdade. Bota a distância de simulação 5. Eu sei que é o seu mapa e você quer distância alta de simulação. Tá 5. Tá 5 né. Tá. Mas não tava antes. Mas. Então. Então. Ah. Os seus itens só vão começar a despaunar quando chegar a 5 chunks de distância. Só que eu tô ainda eu acho. Eu tô. 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 Tô indo embora. Mano. Eu disse. Eu joguei fora minhas picaretas tudo. E agora? E agora? E agora? E agora? Sério mesmo? Hein? Eu tô preso dentro da pedra. Eu tô preso dentro da pedra sem uma picareta. Ainda bem que eu subi os últimos coisas com a ponte de terra. Mas eu preciso de dois gravetos mano. Se eu não conseguir dois gravetos como é que eu vou sair debaixo da terra? Tô tendo que voltar tudo. Espero que... Não. Tô preso. Tô preso. Total. Tô preso na pedra. Tô preso na pedra sem picareta. Qual camada cê tá? Eu tô na... Y92. Tô preso na pedra. Tô preso na pedra. Ah, porque a gente tá muito alto lá na vila né? Não. Tô preso na pedra. Tô preso na pedra. É sim. Eu tô na Y92. Eu não sei quantas... Mano, eu devo ter dezenas de... Coordenada. Coordenada. Menos... 272. 92. 219. 219. 219. 219. 219. 219. 219. 219. Tem que quebrar com a mão um monte de pedra, mano. Nani, eu joguei um monte de picareta de pedra pra você, lembra? Ai ai. Já te achei. Situação. Que situação. Imagina se fosse single player, mano. Eu ia ter que quebrar milhões de blocos com a mão, mano. Ah, eu tô quebrando aqui. Tu tá onde? Ah, eu tô vendo sua name tag. Ah, tu perdi. Eu tô vendo sua name tag. Tira o shift. Tu não tá de shift? Não. Eu não tô te vendo. Tá bem perto. Tá bem acima de mim. Tá vendo? Não. Caralho. Eu tô vendo você. Agora você sumiu. Agora voltou. Aperta o shift aí. Aperta o salto. Aperta o salto. O meu não é shift. O meu é control. Control. Aperta o salto. Aperta o salto. Aperta o salto. De altura é de altura 101. Eu tô indo. Eu tenho. Eu tô. 101 de altura. Você tá em qual? Agora eu tô na 101. Tá as coordenadas. Tá. A coordenada é menos 2,7,1. vai para menos 271 x e use 221 não tá muito perto e aí eu tenho espada de ferro me dá uma picareta aí tem carvão né tem ferro tem tudo só não tem madeira não também não tem carvão não não tem carvão não nenhum achei que tinha só te falar que só tem um ferro não eu tenho ferro mano você tem tem só não tem madeira cadê tu aqui para de bater eu tô sem vida você tá sem comida me tá eu tinha cinco te dei três e aí eu pego gravetei e aí 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 tá entrando no meu inventário não sei porque tá aí como que tá sumindo do meu não tô vendo aqui no chão não tá entrando no meu você tem quatro peraí deixa eu ver peraí só se eu tô maluco peraí deixa eu ver com calma no inventário e não está aqui te falando então você não tem espaço né criança não tá cheio de espaço mano também tá metade vazio agora entrou um agora entrou um agora entrou quatro beleza é é é ó fiz duas picareta de ferro aqui tomou uma eu tenho que sair daqui eu preciso comer mas vamos vamos subir fazer uma escada aqui assim vai atrás de mim aqui ó tá eu não vou subir fazendo escada não 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 tá então vamos subir direto ah não tem que descer lá para que a pessoas coisa né era muita coisa tem bastante coisa então ó toma essa comida aqui só o meu três pães ela não pode não toma aqui eu morrer não dá nada eu tenho um escudo podia pegar um escudo pelo menos como é que você vai pegar suas coisas em escudo já tô na base puta que me pariu que que você tinha eu tinha um monte de coisa eu tinha ferro eu tinha lápis lazuli redstone redstone tá vamos jogar certo você acha que as coisas ainda tá lá eu acho que tá você acha que vale a pena tentar buscar eu acho que não parceiro a ponto e aí a gente está na camada 139 que eu saí que o sol ainda tô abaixo da vila av though também alto Acho que não vale a pena ir lá buscar Você que sabe Se você quiser a gente vai lá Não Quer dormir? Vamos A minha cama está dentro da mina Deitei Peraí que tem zumbi aqui Rebeca Olha aqui Pronto Lembrou 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 Tu tem ferro aí? Tem Picareta Picareta de ferro? Tem Ainda bem que eu não peguei nada de você Eu não te dei uma picareta de ferro lá embaixo? Não Eu te dei Te dei uma picacetinha e eu te dei mais uma Peraí? Então foi também É, não tem problema não Eu tenho 17 ferro cru E mais 2 ferro cozido Você quer o que? Já era o ferro cozido Tem 2 Vou pegar madeira Vamos pegar madeira pra caralho aqui Conta o ferro passar lá Bota lá Bota lá Bota lá, parça Eu tenho um machado de ferro pra pegar madeira Toma aqui Então Daí que eu coloco Bota esse cobre também Me dá Suas madeiras Também tem lápis lazuli Dá suas madeiras Cadê? Não tem madeira nenhuma aqui Então quebre Ah, pra você fazer carvão? Tá bom Quer fritar o hambúrguer? Vê se tem arroz suficiente Tem um pouco de feijão ainda Tem uma linguiça Eu ia comprar linguiça Se eu tivesse dinheiro Hoje Aquela linguiça com alho poró Seu advogado não me deu Não mandou o meu dinheiro hoje Ele falou que ia mandar Oi? Meu advogado não mandou o dinheiro ainda Será que ele é pilantra? Não Tu confia no meu advogado? Não confio Nem em mim Pode ir no meu advogado Tenho dez pólvora Dez pólvora? Aham Não serve pra muita coisa não Eles tinham que inventar mais receita Tem que ter mais Tipo Botar coisa pra assar com pólvora Ia ser Ia ter rapidão, cara Você OP o bagulho? É Tá, beleza Eu botei pra assar aqui Graveta não vai faltar mais É É Tem uma quantidade Eu tô pegando bastante Nada Eu vou deixar Um par aqui guardado Pra mim não me fuder de novo Zero diamante A gente também foi bem se preparado Quando a gente já fizer a nossa mina Que é lá direito A gente vai pegar diamante Eu não tinha nem armadura Você já vai querendo meter o louco Já pegar A minha A minha Eu tinha uma Aquilo mesmo Dá umas madeiras aí pra mim Oi? Oi? Dá umas madeiras pra mim O que você falou? Não é só tom Não entendi Não entendi, me expliquei o que é dela Não, eu tô falando É o estilo Então eu falei Não é só tom Não é só tom? O nome do gato O que que tem? É Ah, tá Uma mais Uma mais Complicadas O cérebro já cozinhou já Tadinha Conseguei nem raciocinar Deu? É Não sei, velho Porque a Rebeca É porque eu falei Que o nome do gato Não era só tom Era faraó Que é na tom E ela tá me zoando Falando que eu gosto De fazer as coisas Complicadas Eu não tinha entendido isso Ah Fez armadurinha Comido de morrer Eu não vou fazer armaduras Só de pirraça E não vou morrer Vou mostrar o que é Um Professional Minecrafter Cara Toda hora eu perco a minha casa Já vou fazer a terceira casa E não acho a minha primeira Não achei a segunda Por que que meu baú tá aberto? Olha isso Olha, Rebeca Não é que foi que você quebrou Não, ele não fica aberto É lag Algum lag Alguma coisa Lag diminui as tanques? Não, não Não, não tá dando lag Mas o baú ficou travado Na posição de aberto Tá ligado? Não, Rebeca Não, não é Não, não é Ai Não, agora eu me desculpe Então a mulher tem mania De tirar espinha Da sua cara Não, eu não deixo Porra, é o saco, mano Machuca A pessoa fica torturando a outra Eu nem gostei Mano, a gente precisa de uma plantação Decente Que essa plantação aqui tá ridícula Eu tô pegando o frigo aqui Mas tá ridículo isso Tá vergonhoso Eu tô procurando a outra Onde você viu galinha? Eu vi em uma montanha, hein? Ah, em uma montanha, hein? Mas vou ver se eu acho aqui um jogo. Um jogo? Ovo, ovo, ovo. Ah, tá. Eu sou meio surdo, mano. Ah, eu achei a entrada daquela caverna. Nem. Ah. Aquela nova caverna, sabe? Qual? Aquela colossal, lá, gente. Que tem aquela... Que é bem bonita ela. Olha a estalactite, isso aí. Rebeca, o que você acha dessa frase? Na montanha, o ferro abunda. Não é engraçado? Na montanha, o ferro abunda? É. Porque tem bastante ferro na montanha. Tá na montanha o ferro abunda. Não é engraçado. O ferro abunda. É. É. Tá, tô com bastante madeira aqui. Cara, falta de comida aqui, como é que você tá de comida aí? Cenoura. Cenoura? Você tá pegando cenoura em vez de replantar, você tá comendo? Quase. Tem que replantar então. Tem algum lago por aqui pra eu pescar mano? Algum rio, oceano. Tenta 5G Rebeca. Não parece. Coragem 5G? Não parece. Pô, pra mim também não tava conectando, só conectou a Coragem 5G. Mas eu já vou parar aqui um pouco pra gente jantar. um, ah, ah. Não tem um lago, mano, para a gente pescar, peixe é muito bom. Dormir, estás perto de uma cama? Eu não, eu não. Não tem um lago, mas não tem um lago. Temos um lago para a gente. Tchau, tchau.